Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar uma organizada na cozinha porque a gente está precisando muito dar uma organizada no armário da cozinha e aí eu vou aproveitar e vou dar uma limpeza nele, passar o pano, organizar o armário, vou dar uma limpeza também no fogão e na pia. Então hoje a organização maior da casa vai ser na cozinha, o foco na cozinha porque como vocês viram o vídeo anterior eu dei aqui no quarto, que está ok, estou conseguindo mantê-lo, a caminha aqui está arrumada, dei uma organizada aqui também e aí eu tomei um banho gente, lavei meu cabelo para eu poder começar a faxina. Geralmente eu faço logo tudo para me depois tomar um banho, só que eu estava com a cabeça tão suja, precisando tanto tomar um banho, para lavar assim a cabeça, sabe? Para eu poder criar coragem. E a coragem ganha, pior que já está tarde, tenho que também fazer o almoço logo, eu acho que eu vou focar logo no fogão, na pia, fazer o almoço para depois ir para o armário, que aí quando eu sentir fome a comida já está pronta, porque merendei tarde, era mais de 11 horas e fome mesmo agora para me comer logo eu não estou. E gente, contar um desabafo para vocês, eu comprei um mix para me poder usar para fazer o mingau do Henri, né? E o mix simplesmente parou de funcionar, parou de funcionar, só que ele está na garantia, só que detalhe, com esse problema do Covid-19, quarentena e tudo mais, o seguro, né? Não sei assim que fala, não estava funcionando, enfim, para eu poder ir lá trocar o produto e não troca na loja, eu tenho que ir no local da marca para poder trocar o produto ou eles arrumar, não sei o que é que eles vão fazer, enfim. Sei que eu gastei dinheiro, o produto está parado aqui em casa e eu espero que isso acabe logo para eu poder resolver essa situação, né? Porque foi 189, eu comprei lá no Carrefour, mas deu pau. Simplesmente parou de funcionar total, não sei porque o que aconteceu, porque a gente conseguiu ficar usando por alguns dias, mas depois parou. E eu ando tão cansada, assim, com falta de ar, sabe? Por conta da gravidez mesmo. Minha barriga já está enorme, gente, ó. Eu tô com 20 semanas já e os enjôos deu uma diminuída grande, graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes eu ainda sinto uma azia, uma má digestão, mas nada comparado do começo. Graças a Deus. E agora vamos cuidar, né? Porque senão vai ficar tarde e vai ser que nem o outro vídeo, focar na arrumação, na ação, porque senão não faço nada. Gente, olha como é que tá aqui a cozinha, ó. Uma bagunça. E essa mesa? Eu nem falei pra vocês, né? O Rubinho comprou essa mesa aqui, ela desdobra todinha. Ó, ela desdobra a mesa. E aí a gente tirou aquela mesa de mármore e colocou ali fora, na área de serviço. E deixou essa grande aqui encostada, assim, porque cabe mais gente pra poder comer. E aí eu vou dar uma limpeza aqui, organizar nessa mesa. Tá toda suja. E ajeitar isso aqui também. Gente, outro probleminha que eu tive é com essa pia aqui. A gente tem aquela pia ali, né? E a gente tá lavando louça ali. Porque essa daqui deu um probleminha. E tem um ralozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ali o ralo. E tá... Quando a gente lava a louça aqui, transborda tudo e derrama água por aqui. E aí é horrível. Toda vida a gente pega a louça, coloca ali pra lavar. Aqui só o essencial mesmo. Lavar a mão e tal. E aí eu vou começar aqui a organizar as coisas. Tchau, tchau. 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 Ó, gente, já dei uma boa organizada. Tirei tudo de cima da mesa, limpei. O bom dessas cadeiras também que a gente comprou, ó, porque elas desmontam tudinho. E aí pra poder varrer aqui. E a cozinha ficou assim, ó. Balcão bem limpinho. Fogão. E aí eu vi que a comida estava pronta, só vou esquentar. E aqui foi os ovos que eu tirei da caixa. E aí a gente deixa de molho pra poder lavar um por um pra poder colocar na geladeira. Mas tá tudo brilhando, limpinho. E aí agora eu vou só ajeitar aqui o almoço pra esquentar logo. Pra depois dar uma organizada no armário. Vocês estão vendo aqui, ó, que é pano e sacola pro Henri não abrir isso aí, gente, fazer a bagunça. Porque ele abre esse armário e tira tudo, tira as vasilhas tudo aqui no chão. E aí foi a forma que a gente achou pra ele não ficar abrindo. Pra bagunçar tudo. Quem me acompanha no Instagram vê a saga que a gente vive com esse menino da bagunça que ele faz. E aí é a única forma, porque senão fica uma bagunça e a gente fica exausto ajeitando tudo. E aí o Rubinho tá aqui lavando a louça. Nessa pia que eu falei pra vocês que a gente tá lavando louça agora aqui fora. Por conta desse problema, a gente tem que mandar ajeitar, que é... O que é, amor? O problema ali é o... Caixa de gordura. Caixa de gordura. Que a gente viu que tá com problema. Foi instalada errado a caixa de gordura. E aí quando a gente lava louça, muita louça aqui, transborda e suja tudo aqui de água na cozinha. E aí a gente tá evitando de ficar lavando aqui, tá lavando ali fora. E é isso. Cuidar aqui na vida. Olha gente, tá assando aqui o... Eu tenho duas porcentes de frango, passando. O feijão já esquentei. Feijão latinho. Aí eu esquentei o arroz também aqui na panela. Eu tô evitando esquentar no micro-ondas. Então eu coloco um pouquinho de água. Aí boto um fogo baixo pra esquentar. E o rastinho de macarrão que tinha sobrado também de ontem. E aí eu já dei uma organizada, como vocês viram aqui na cozinha. Mas eu ainda falto criar coragem pra organizar o armário, que é a minha pretensão de hoje. E também passar uma vassoura na casa, né? Só que a gente vai almoçar antes. Tô só esperando o frango ficar pronto. E eu queria até conversar com vocês sobre outro assunto que tá me deixando muito, muito chateada e triste. Que é sobre os correios. Tô com três coisas pra chegar. Sutiã amamentação que eu pedi. E eu pedi também uma vitamina pra me usar no cabelo. E o beço. O beço da bebê. Que a gente tá esperando chegar e ainda não chegou. E eu tô bem ansiosa com isso. Porque nada chegou ainda pra mim. Chegou só a roupinha que a gente ganhou de presente da minha sogra. Que eu mostrei até no Instagram. Quando chegou a coisa mais linda. E eu não comprei ainda nada, gente. De enxoval. Porque eu tô esperando passar esse período. Pra me poder comprar na loja. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Não sei, né? Eu já tô com cinco meses. Então só falta quatro. E eu não queria deixar pra última hora. Igual eu fiz com a gestação do Henrique. Eu deixei tudo pra última hora. Quem me acompanha há muito tempo aqui viu. Que eu demorei muito pra poder comprar as coisas. E apesar que eu não vou precisar comprar muita coisa. Até porque eu já tenho uma experiência. Do que precisa e o que realmente não precisa. E eu não me arrependi de tanta coisa assim do Henrique, né? Porque eu já não comprei tanta coisa. Eu fui bem pé no chão mesmo. Não comprei demais. Eu fiz foi me arrepender de não ter comprado. Então eu já sei o que é que realmente eu tenho que comprar mais. Porque eu fiquei achando que não tinha necessidade. E realmente tem necessidade, entendeu? E é isso. Vou terminar aqui. De ajeitar aqui e botar o nosso almoço. A gente vai assistir um filme. Descansar só um pouquinho. Pra depois voltar às atividades aqui da casa. Almoçar. Agora. Qual foi o filme que nós vamos assistir, amor? Fares? Fares. Arrasou. Correios. Correios. Ave. Não é pra mim. O Rubi, quando assiste um filme, ele fica perturbado. Quer viver tudo o que ele assistiu. Não era pra mim, gente. Ai, que saco. Terminamos de assistir o filme. E agora terminar de ajeitar as coisas, né? Porque já são... 4 e 20. Sim, amor. A gente tem que continuar. Ai, eu fiquei triste. Quando eu vi que era Correios, eu jurava que eram as coisas que eu tinha comentado com vocês. Mas... É pra minha prima que mora aqui em cima. Nunca chega as minhas coisas. Só chega as coisas dela. Mas as minhas coisas não chegam. Nossa. Ela tá aí na hora da gente merendar. Vamos comer o quê? É isso. Vou cuidar aqui e ajeitar as coisas. thinking e ajeitar as coisas. Tudo limpinho e organizado, agora é só colocar o resto das coisas no lugar. E aí já tá tudo organizado e limpo e gente eu passei no chão para ficar bem brilhosinho, primeiro só vinagre de álcool, aí depois botei água com desinfetante para ficar cheirosinho e aí fica bem brilhosinho o chão, bem limpinho. Eu acabei que não fiz o que eu queria fazer, que era tirar as coisas de dentro do armário e limpar ele, porque eu fiquei com preguiça, confesso para vocês, só fiz organizar mesmo por aqui por cima, a gente passou um pano, vocês viram que o Rubinho também passou um pano assim por fora, o Rubinho limpou ali a porta, limpou a janela também, passou um pano para poder amenizar a poeira, né? E é isso gente, agora eu vou organizar alguma coisa para a gente comer, ver alguma coisa do meu trabalho e eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar nosso dia. Se você gostou desse vídeo, dê sua curtida, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, comente aqui o que é que você gosta de assistir, se você está gostando do conteúdo e também me segue lá no Instagram, se você não me segue por lá, todos os dias eu estou fazendo stories e consigo estar sempre postando todos os dias, diferente aqui do canal. E é isso, tchau!